Vou dar play aqui, bora. Ixi, tem portal Hextech aqui, filho? Tem, mano. Prende esse arã aí pra quando for tirar x1 no chip space, mano. Ah, eu já tô preparado, não sei você. Vai rolar essa tecnologia aí, filho. Eu vou encher meu bolso na costa de vocês. Eu sou folgado, filho. Ih, é ruim. Lúcio, manda seu chat se comportar aí, que o cara falou que ano novo tá querendo escaralhar. Ah, mano. Não é só eles não, viu, Galinho? E aí, família? Tá de cachorra, né? Como é que nós explica pro Galinho agora a vertente? Mas eu nem sei o que eu vou fazer, não. Vamos descobrir aí no decorrer. Falando nisso, o que você vai arrumar, Galinho? Pô, irmão, não sei, tá ligado? Eu queria passar o final do ano fazendo amor, mas vai achar difícil, tá ligado? Não consigo, não. Não sei que alguém no chat esteja disposto a fazer o mesmo aí. E aí, família? Tá alguém liberado aí? Pô, pior que esse negócio é complicado, né? Galinho, tipo, difícil arrumar uma mulher, né, mano? Tipo, a mulher certa, né? Acho que eu queria ficar procurando a mulher certa, que é o errado, né, mano? Sabe o que que é o problema, mano? Hum. É que eu não gosto das mulheres certas, eu gosto das erradas, tá ligado? Por isso que é foda. Mulher certa até tem, mas... Mas não valoriza? Não sei se eu concordo com Galinho, é. Aqui não, né? Não, não sei, não sei. Mano, parece que tá difícil chegar nesses caras aqui, velho. Eu tô pensando em meter o louco, hein, Galinho? Ah, só bora. Salaminho falou uma coisa interessante ali, mano. Queria ler, mas não consegui. Pode falar. Tá, calma aí. Espera fazer a play. Ó o fiddlezão. Agora que eu fui ver que tem um fiddle no time, mano. Ué, os caras tá aí no Facebook, pô. É, vai sendo construído, eu também acho. É isso mesmo. Nossa! O atacar de Zed assim é gostoso, hein, mano? Você pegou esse Renger aí, né? Olha, mano. Caralho, Zed é da hora, mano. No x1 do playlist você foi nice? É mesmo, né, mano? Teve o x1 do Yotia lá, mano. Deu pra dar ali, né? Passei vergonha no último jogo lá do Pijas, mas de resto... Caramba, perdi toda a vida. Como que se chama o cara que se destaca, mano? Tem um nome, mano. Tem um nome mais bonito pra se falar. Eu queria perguntar pro chat. Mano, no lolzinho vocês se consideram o cara que se destaca ou o cara que auxilia, mano? No lolzinho? Eu acho que eu sou o cara que só sabe auxiliar, tá ligado? Eu sou bom em auxiliar também, mano. Falar a real pra você, né? Eu consigo fazer os dois, se pá, mano. Porra, Renger é gostosinho, irmão. O bagulho é pancada. Ai, eu que passei... Olha o outro morrendo. Vai nem ver da onde. Ô, Marquinho. Oi. Esse ano você leu algum livro? Parece que eu não li nenhum, irmão. Não. Não li nenhum. Mas eu escutei uns audiobook, mano. Viajando. Nossa, escutei muita coisa, velho. Nessas viagens aí que eram mais de 10 horas, 9 horas. Eu não sou o cara da leitura, não, mano. Também não sou, não, irmão. Mas sempre que eu dou manidinho eu gosto, tá ligado? Só não consigo criar o hábito, não, mano. Eu tenho interesse de ler uma parada aqui e eu tenho interesse no assunto, né? Aí eu fico pan. Tô pegando a ult, hein? Pior que eu tenho essa dificuldade em inquietar o cérebro, irmão. É foda, né, mano? Eu percebo isso quando, tipo, eu vou no banheiro e esqueço o celular fora, tá ligado? Você começa a ficar meio louco, mano. Quando esquece no banheiro, velho. Pior que eu não lembro a última vez que eu esqueci de levar o celular no banheiro, velho. Em casa, né? Você vai fazer o foco, aí você senta e você vê, caralho, eu não tô com o celular. Nunca aconteceu isso comigo, não. Eu odeio esquecer esse celular, velho. Mano, eu tive que cagar no aeroporto, viado. Ai, mano, tipo assim, o meu, mano, é bizarro o meu organismo, mano. Bizarro, bizarro. Porque eu cago todo dia sete e meia. Todo dia sete e meia da manhã eu cago. Aí lá nos Estados Unidos eu tive que me adaptar às duas horas, tá ligado? Então foi engraçado essa adaptação, mano. Porque eu tive que ficar um dia cagando fora do horário, mas no outro já tava certinho. O meu corpo me acordava, né? Mas essa do aeroporto é o seguinte. Eu tive que acordar às cinco da manhã, às cinco e meia, né? Pra poder... Seis e meia nós tínhamos que sair. Seis e meia nós tínhamos que sair. Então acordei cedinho. Acordei e eu fui tentar cagar. Eu me conheço. Falei, pô, tá, eu já quero deixar estar com o organismo limpo. Só que eu não consegui. Beleza, tomei um banho, parará, parará. Cheguei no aeroporto sete e quinze. Sete e vinte. Mano, deu sete e meia e eu fiquei com vontade de cagar, velho. Certinho, certinho. Aí eu tomou um cafezinho lá também no aeroporto. Que reforçou, né, mano? Aquele cafezinho. Aí, mano, os banheiros, velho. Tava apertado os banheiros normais, tá ligado? Aí eu precisava de espaço porque eu tava querendo muito cuidar das minhas malas. Eu não queria deixar minha mala exposta num lugar nada a ver. E vou confessar uma parada, galera. Eu fui mijar, vou confessar essa parada, no banheiro dos deficientes que é maior. Eu confesso que eu fui lá nele e era maiorzão. Fui lá, deu uma cagada rapidão pra deixar minhas malas pertinho de mim, mano. Eu fiz isso e caguei lá. Bãozinho. E foi bom, zero. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, que bom eu consegui cagar antes de ir pro avião, mano. Pô, irmão, eu sei que às vezes pode ser uma ramelada, tá ligado? Mas acho que todo mundo já foi no banheiro de deficiente uma vez. Tipo, umas dez vezes mais gostoso, tá ligado? Ah, eu fui, mano. Tem dois felos assim pra você segurar e você torcer, tá ligado? É, isso mesmo. Tá ligado? Aham. Só que tem um buraco no meio assim do seu privado. Com a brisa, né? Nice, mano. Olha o meu Zed, velho. Fala dele, velho. Ah, não tinha como não tomar a parada. Peguei. Aí fora, folgado. Já cagou no colégio já uma vez e foi safe porque era na educação física, tá ligado? Então a galera foi geral jogar bola. Eu só vazei da quadra e fui pro banheiro, tá ligado? Só conseguia cagar na escola no banheiro dos professores, meu irmão. Pô, louco. O meu filho não era intancável, tá ligado? Era. Não tem como, fiada. O meu foi em banheiro de aluno, tá ligado? Não tinha porta, meu irmão. Só que era individual, não era abertão, né? Pelo menos. Mas... Salve, querido. Salve. Você é louco o cachorro. Vai militar, vai militar. Safado. Vai matar o Fiddler também. Ah. Vai matar geral nessa graça. Vai matar todo mundo, mano. Olha o Paicão bem jogado, mano. Que susto. Vai pra base. Matou geral Matou geral Não é possível Vai família, parece que ficou apertado Pra nós aqui, véi Deixa eu dar uma focada aqui Nossa, agora foi Faltou só eu não tomar esse dano em área ali, mano Que ia ser da hora Ó, dá pra levar geral, hein, mano Olha a vida deles Pegou, Galinho, pegou, safado Peguei os dois ainda Vem, mata logo, bebê Boa, garoto Comia, mas não comia muito arroz, não Pau, eu como Mas é mais aveia, mingauzinho de aveia, ó Boa, também Abriu Um negócio maravilhoso Cafézinho não dá vontade de cagar no C, não, véi? Dá, véi Nem dá, também Dá demais Sente seu corpo no meu A relação que você faz entre o café e a sua ida ao banheiro não está errada Fique tranquilo De fato, o café contém substâncias que causam as contrações do trato gasto intestinal Aumentando o movimento do nosso intestino e dando aquela vontadezinha de ir ao banheiro Que isso, galera, mas aí o Primo Panda chegou com os números, com os dados, as precisões Então, pá, receba Presente, prof Aquele show de talentos lá, confesso que depois eu me senti como se eu tivesse renascido, irmão Foi bom, não foi, viado Falei que eu peguei um fôlego, tá ligado Não, tô falando da máscara É que você tava sem ar, nem mesmo, velho Lembrei agora, viado Caralho Pô, mas tipo assim, não dava pra respirar total Não, dava, tá ligado Só que tipo, o mesmo ar que você acabou de respirar Ele volta na sua boca Você fica meio que hiperventilando, tá ligado Nossa, velho Cuidado aí, galinho Eu vou de maluco, ninguém vai Papo reto, viado Rolou esse mistério com o galinho, velho Vai, vai, vai Se pega, velho Se tivesse pegado, era penta, pô Ai, mano Ele conseguiu dar um auto-ataque em mim, no meio de vocês, velho Vou ser claro aqui, Mark Pode falar, mano Fica à vontade É 7K mês, tá ligado 7K ali Só que o Marquinho dá os vales, benefícios Ele manda os equipamentos, tá ligado PC Só que você tem que trampar 4 horas por dia, irmão Tá ligado, é puxado É puxado, confesso 4 horas por dia e é puxado Cremio é a goi na cara, velho O cara tá de dinheiro, velho Ah, vai arrumar um lote pra capinar, não Pra você ver, filho Cara, tá de graça, filho Toma E aí, Leblanc, você tá doidinho pra matar eu, né? Só de segunda a sexta? Todo dia, filho Bobear Tem umas temporadas que é todo dia, mano Ué, ponta a ponta, filho Deixa começar janeiro aí Toma Receba Testar o Zedão Aí, ó Não me chora Gostei desse teleporte da aranha aqui, mano Foi bom mesmo Foi dinâmico Mudou mais alguma coisa importante, no loco? Algo grande? Não, né? Mano Não vi, não Ai, trolei, viado Eu voltei Eu fui na sombra, velho Não dá pra ir Puta, eu trolei O cara quer que você fale uns bagulhos, mano Uma dica Pra dar as cara Alguma coisa Dica pra ser mod? É, acho que é Foi alguma sugestão De como trabalhar como mod, não? O primeiro é ter vontade De trampar 4 horas por dia, tá ligado? Fala, mano Tá tirando, velho 4 horas por dia, velho Ai, Leblanc Vai, bobo Rapaziada do chat Quantas horas por dia vocês trabalham, mano? No trampo mais puxado que eu tive Eu trampava 12 horas Mano, eu quando eu tô Dedicado É 16 horas, mano E eu não tô brincando É 12 horas por dia Até puxado, irmão Quando era 12 horas por dia era É, pegado, velho Diretão assim, né? Tinha horário de almoço? Tinha, né? Tinha, tinha 11, olha lá Pode ser esse aqui mesmo Da aceleração É um daninho nele e mete o pé Daninho nele e mete o pé Fica nessa Gasto o Exaust Ignite nível 1 Perceber que isso é roubado Porque quanto mais rápido você usa Mais rápido volta, né? Então usa logo Se o cara estiver vacilando aqui Eu vou usar tudo Ó, beleza Aqui eu aceito tirar a XP dele Tá ligado? O cara tá respeitando Ele tá respeitando Legal, mano Ele tá sentindo alguma pressão aí Que nós não sabemos qual, mano Fudeu, hein, galera? Aqui aparentemente vai ser Quem pega nível 12 primeiro, tá? Ele ficando atrás dos minions Sabe, cara? Sai de trás dos minions Cabeça Vem pra cá, dog Bom, quem pegar nível 12 ganha, galera É isso Por que que ele tá fazendo isso aí? Mano Ele te lutou? Meu Deus O plano dele era Utar e farmar o Wave Tá ligado? O plano dele era tipo O plano do Rambo Ele luta, farmar o Wave E ganha Só que, porra Eu já exaustei ele No começo Ele ficou cagado Mas 5 contra o Free Beleza Olha lá Ganhamos aqui, ó, mano Nova partida, mano Ó, tem um bagulho de revanche ali Eu devia ter clicado Na parada de revanche, mano Galera Quem quiser baixar Jogar com ou contra nós aí Com não, né? Contra Dá uma exclamação Tip Space O Tip Space É uma forma de você monetizar Sua diversão No modo 1v1, mano Vai ter modo 2v2 Vai ter um modo gratuito Em breve também Que vai valer uns prêmios Pra vocês aí Que eles vão falar melhor Mais pra frente E é isso Tchau 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 Tchau